Deixa eu esclarecer uma coisa aqui com todas as letras. O BBB 23 não tem um favorito. O jogo está aberto. Entraram juntas, viraram irmãs. Não há dúvida de que esse laço lindo vai muito além dessa casa. Mas agora elas vão se separar. Por dois dias. Quem saiu hoje é você, Larissa. Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não. Não, não, não. Eu não aprendi a dizer adeus. Mas deixo você ir. Quem sai definitivamente do BBB é você, Marília. Minha amiga. Oh, minha amiga. Minha amiga. Seu caminho é lindo. Você tem sangue de Maria bonita. As coisas que você diz, a maneira como você fala. Até um pódio que você escolhe pode ser mal compreendido. Tudo pode afetar o seu destino no BBB. Mas não há quem diga que essa pessoa que sai não é uma vencedora. Missão cumprida. Quem sai hoje é você, Fred. Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que poderia levar à saída de alguém com esse perfil? Paradoxos. Ai, preto, que agonia. Quem sai hoje é você, Cesar Black. Porra, eu amo você. Eu te obrigado. Obrigado, carinha. E aí, como fica? Ele ou ela? Ela apertou o botão misterioso. Ele não quis atender o Big Fone. Ele ganhou provas. Ela só na sorte do bate e volta. Ela não foge da briga de jeito nenhum. Ele varia. Às vezes briga com toda a força. Às vezes faz toda a força pra não brigar. Quando ele achou que tava sendo mais generoso, é que foi visto como mais incoerente pela casa. Quando ela achou que tava fazendo seu ataque mais poderoso, é que tava dando mais munição pro contra-ataque. Ela não percebeu quando foi sem noção. Ele não percebeu quando foi arrogante. O round final desse duelo foi decidido nos últimos instantes. por diferença mínima. E aí? Teremos alguém que sai dizendo que te estresa? Ou alguém que sai dizendo que te estresa? Qual é o agradecimento da noite? Gratiluz ou obrigado, brasólio? Quem sai hoje é você? Fred. Que coisa linda, velho. Que lindo, mano. Do jeito que eu sonhei. De verdade, de verdade. Eu preciso disso. Vocês se cuidem aqui. Eu cuido da nossa família lá de fora. Tá bom? Eu vou ficar muito bem. Vou ver meu nené. É tudo que eu mais preciso agora, de verdade. E olha isso que eu falei. Se fosse pra ficar, sairia num paredão grande. Se fosse pra sair, se fosse num paredão grande. Então, cara, eu tô muito feliz, de coração.